Confira nesse vídeo 20 famosos do Brasil e do mundo que ganharam muito dinheiro. Alguns são bilionários, mas levam a vida super simples. De onde você fala? Você gosta da ostentação ou vida simples? Vem comigo? Flávio Social começando! Vamos começar pelo cantor pernambucano João Gomes. Ele é dono de um dos maiores cachês na atualidade na música brasileira. Chega a custar 500 mil reais um só show. Pois é, mesmo assim ele não largou o Cariri, o sertão nordestino e continua fazendo sucesso. E vez ou outra está lá com os amigos, andando de ônibus, andando descalço. Levando a vida super simples e cada vez mais ganhando dinheiro. Bem ao contrário de muito cantor de sertanejo e forró. Luisa Reis faz parte de uma das famílias mais tradicionais do Brasil e do Nordeste. Se tornou atriz, fez filmes, novelas, trabalhou na Globo e continua fazendo muito sucesso. Mas se você encontrá-la na rua, quem sabe no metrô, no ônibus ou tomando um cafezinho, ela vai tirar foto com você sorrindo. Eu sou prova disso. E ela ainda vai perguntar muito sobre você. Olha lá aí, no metrô do Rio, cheio de gente, muito calor humano. Nessa história tem Jennifer Lawrence. Ela que fez sucesso com Jogos Vorazes, X-Men e vários outros filmes. Bom, fazer um filme com ela custa no mínimo 20 milhões de dólares. Mesmo assim, ela não gosta de joias, não gosta de roupas de marca. Ela mesma faz as compras dela e adora um passeio de bicicleta com o namorado. Nada de carro de luxo ou coisa muito ostentação. 20 milhões por filme levam a vida super normal. Rihanna é uma das cantoras mais ricas do mundo. O cachê dela, nem sei te contar direito. E apesar de ser empresária, dona de joias, perfumes, roupas, muita coisa super legal. Ela, vez ou outra, vai para o seu próprio show de metrô. E muita gente diz que é super normal. Nova York, Londres. Pode ser que, a qualquer momento, ela queira fazer um passeio junto com os próprios fãs. Pode ou não pode? Isso acontece no Brasil? Pois é, Mariana Manfez é filha da apresentadora Ana Maria Braga, que tem uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais. Pois é, o dinheiro da mãe é da mãe. Mas Mariana é professora de yoga junto com o esposo. E eles moram no interior de São Paulo, em uma casa da mãe. E ela continua lá, como professora, cuidando dos filhos e do marido. Nada de ostentação, nada de roupa de marca, curtindo a vida longe dos holofotes. Pode ou não pode? Robert Pattinson fez muito sucesso com Crepúsculo, um filme que a turma nos anos 2010 amou. De lá pra cá, ele fez muita coisa e ganhou muito dinheiro. Caché por um filme, cerca de também 20 milhões de dólares. Mesmo assim, ele anda sem segurança, carrega sua própria bolsa e mala quando viaja. Nada de itens de luxo, a não ser em comerciais. E a vida ele vai levando assim. Se você encontrá-lo em Nova York ou Hollywood, ele vai com certeza tirar uma foto e conversar com você. Kate Middleton é a futura rainha da Inglaterra. Pois é, muita gente sonha em ir pra Inglaterra, pra Londres, Manchester, ostentar. Ficar lá com os sheiks árabes, donos de clube. Já ela, a futura rainha, anda com roupas que no Brasil seriam roupas da CIA, roupas da Rene, roupas bem popular. E ela mesma, dizem os biógrafos, costuma costurar as próprias roupas que às vezes compra em brechó. E aí, você compra em brechó? Sérgio Guinzé é ator global. Favor não confundir vida simples com pobreza financeira. Mesmo assim, fazendo muito sucesso entre as mulheres, uma novela e outra, filme. Ele mora em Dayatuba, no interior de São Paulo, onde tem um sítio. Ele mora lá, ao lado da esposa, a atriz Bianca Bin. E muita gente diz que tanto ele quanto ela, detestam a ostentação. Usam roupas normais, mas claro, continuam com muito dinheiro. E aí, você prefere a ostentação ou a vida simples? Por que os famosos brasileiros gostam muito da ostentação? Eli Raul ficou conhecido no mundo inteiro por participar de O Senhor dos Anéis. E fez vários outros filmes. Um filme com ele, cerca de 15 milhões de dólares. É muito dinheiro. Mas ele também prefere sair sozinho pelas ruas de Los Angeles, Nova York, tomar um café, ler um livro. Nada de roupas ou joias de ostentação, muito caras. Ele prefere a vida simples e um bom livro com um café. A atriz Jessica Alba ficou conhecida no mundo inteiro por vários filmes, entre eles O Quarteto Fantástico. É uma mãe super dedicada e econômica. Apesar de morar numa casa que custa 300 milhões de reais, ela mesma faz suas compras, sai com as filhas, anda pelas ruas e ainda é empresária. Mas de fraldas e utensílios para mulheres com produtos naturais para poupar o meio ambiente. E sempre é vista com roupas super baratas. Pode ou não pode? Quem também usa roupas baratas é talvez um dos maiores Batmans de todos os tempos, o ator Christian Bailey. Ele também tem cachê em torno de 20 milhões de dólares, mas ainda, até pouco tempo, continuava morando com a família em um apartamento de um quarto. Além de que, não tem telefone nem segurança para andar com ele. Quando questionado, o ator foi direto, a riqueza não significa nada para mim. Prefiro a família e os amigos. Concorda com ele? Vamos que a gente chega a Leonardo DiCaprio, que é um cara super interessado na natureza, na preservação da Amazônia e chega a gerar polêmica aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ele anda na rua sem segurança. Até pouco tempo atrás, ele tinha um carro de 1998. Nada de ostentação àqueles carros enormes que os americanos usam. Ele se preocupa muito com o meio ambiente e o carro, para ele, tem que ser econômico. As roupas também. Ostentação só no cinema. A atriz Jennifer Gardner também tem como suas atividades preferidas fazer compra no mercado com a família. Ela está envolvida em uma fundação que a ajuda no direito e na educação de crianças super carentes. Também tem um super salário em Hollywood e mora, claro, numa super mansão. Mas também leva uma vida simples e não gosta dessa coisa de ostentação. O celular para ela pode ser um iPhone 12, 11, falando é que tá bom. E aí, concorda com ela? Russell Crowe ficou famoso pelo filme O Gladiador. Entre vários outros, já foi indicado ao Oscar e hoje mora na Austrália. Só sai de lá de sua fazenda para fazer filmes. Se não, tá por lá. E boa parte do cachê que ele ganha, cerca de 60%, ele doa para entidades carentes em todo o mundo. Segundo ele, o melhor da vida é a família, é o filho, o bem-estar. Essa coisa de dinheiro deixa para os outros. Pode ou não pode? E aí, celebridade tem que ostentar ou tem que levar a vida simples? De onde você fala? Keanu Reeves, bom, desde os anos 1908, é considerado um dos caras mais bonitos do cinema mundial. O cara de Matrix também tem um cachê em torno de 20 milhões de dólares por filme. E não para, nunca parou. Mesmo assim, é fácil vê-lo no metrô, comendo em bancos de praça em Nova York, ou circulando por lá, sempre sozinho, nada de segurança, ou com celulares e carros ostentação. Pode ou não pode? A gente chega a Gugu Liberato. Depois que faleceu, aos 60 anos, em 2019, vieram vários relatos de amigos. Gretchen, por exemplo, diz que Gugu, às vezes, invadia suas casas, seus apartamentos, para comer um feijãozinho com arroz com ela. Gugu deixou cerca de um bilhão de reais. Mesmo assim, muita gente nunca ouviu falar de Gugu com roupas de marca, com joias, com celulares caros, carros caros. Sempre levou a vida muito discreta. Lúcia Veríssimo também, claro. Acho que nunca faltou dinheiro para ela. Ela mora em uma fazenda em Minas Gerais, cuidando de seus cavalos, de seus bichos, nada de ostentação. Às vezes, aparece no Rio ou em São Paulo para encontrar amigos. No velório de Galcócia, muitos fãs puderam perceber que, ao lado de sua esposa, ela estava lá. Bonita, como sempre, mas nada de roupa ostentação, como muita gente da TV faz. Concorda com ela? A gente chega a Rita Cadillac, ex-dançarina do Chacrinha, também atriz, dançarina, fez de tudo um pouco. E, segundo moradores do bairro de Santa Cecília, em São Paulo, é fácil encontrar a Rita sempre andando com seus cachorros, feliz da vida, tirando fotos com todo mundo. Durante a pandemia, teve uma polêmica. Rita solicitou o auxílio emergencial e ela revelou, nunca fui rica, não sou pobre, sou uma pessoa normal. E, às vezes, ou sempre, como todos nós, precisamos de dinheiro para sobreviver. Mas nada de ostentação. Uma vida super legal. Maria Gladys, ex-atriz global, também foi namorada de ninguém menos que o cantor Roberto Carlos. Isso aconteceu lá nos anos 1970. Muito tempo passou e o Brasil continua gostando dela. Desde o início dos anos 2000, ela comprou um sítio no interior de Minas Gerais, onde mora até hoje, levando a vida sossegada, recebendo amigos, às vezes. E, às vezes, com 84 anos, ela ainda pensa em retornar à TV, quem sabe fazer uma novela. Quem sabe sonhando com um rei. Lima Duarte, claro. Todo mundo sabe que Lima não é pobre. Mas ele poderia levar uma vida de ostentação, comprar uma grande mansão em São Paulo, morar nos condomínios mais famosos das maiores cidades do Brasil. Mas não. Já há muito tempo ele mora em Dayatuba, interior de São Paulo, onde vive num sítio. Ele lá conta suas histórias nas redes sociais, relembra momentos de novelas e recebe sempre amigos e a família. Ele, para ostentar, só se for os melhores momentos que pode ter seus parentes, netos, sobrinhos e algo mais. E aí, você concorda com esses famosos que levam a vida simples ou não? Sendo famoso, tem que levar a vida na ostentação. De onde você fala? Loto Social. Loto Social. Loto Social. Loto Social. Loto Social.